Olá pessoal, tudo bem? Professor José Maria, muito prazer falar com vocês. Estou iniciando aqui o curso Português para Discursivas. Há muito tempo que o pessoal vem me pedindo a produção de um módulo voltado para discursivas. Ok? Discursivas técnicas. A gente sabe muito bem que as discursivas técnicas apresentam muitas peculiaridades. Não se trata de uma redação de vestibular, aquela redação tradicional, aquele esquema tradicional de introdução, desenvolvimento e conclusão. Ele até se mantém aqui. Nós trataremos disso nesse módulo. Porém, há algumas peculiaridades que a gente realmente deve estar atento. Então, eu preparei esse módulo, ok? Justamente para suprir essa demanda aí, a pedido realmente de todos vocês. Tá bom? Maravilha. A apresentação do curso, moçada, é muito importante logo de início a gente dizer qual é o nosso propósito com esse curso. O que também não vai ser contemplado. Eu vou começar pelo que não vai ser contemplado. O que não vai ser contemplado? A parte de conteúdo. A parte de conteúdo técnico, ela não vai, obviamente, ser contemplada por mim, né? Ela não vai ser, obviamente, contemplada por mim. Tá bom? O professor Fernando Pedrosa, ele produziu um material muito bom. Eu assisti ao módulo dele, de discursivas técnicas. Um curso também voltado para discursivas técnicas, em que ele faz uma abordagem muito precisa aqui do conteúdo, tá? O que ele fala no curso dele, né? Em linhas gerais. Ele mostra como o aluno de TI, ele pode transformar a informação dele, ok, em um texto de discursiva. Então, ele é muito didático. Ele é muito didático e transparece isso aí de uma forma muito clara para o aluno. Então, perceba, né? A parte de conteúdo, né? A parte de conteúdo realmente fica a cargo aí do Pedrosa, né? Sugiro muito fortemente que você assista esse curso e assista também ao curso do Pedrosa, tá bom? O professor Fernando Pedrosa, professor super conceituado aí na área de tecnologia da informação, assista realmente esse módulo dele e complemente aqui com o meu, tá? Com o meu que aborda aí toda a parte normativa, né? A parte da língua portuguesa. Basicamente, o que a gente vai falar aqui é da língua portuguesa, né? Dos aspectos normativos, tá bom? O que eu chamo aqui de aspectos normativos, né? Estou falando aqui da gramática, basicamente, né? Estou falando aqui da gramática, né? Nós veremos que tem toda uma tecnologia aqui de denominações específicas conforme a banca, tá? Vamos falar aqui dos aspectos normativos e dos aspectos ligados aqui, ó, ao gênero textual empregado, né? Basicamente, nós trabalharemos aí com o formato da dissertação argumentativa, né? Só que adequada aqui é o padrão das discursivas técnicas, né? Então, a gente vai falar da questão discursiva, vai falar do estudo de caso, né? Vai apresentar aí as principais modalidades aí de discursiva para vocês, tá bom? Então, eu diria que você pode fazer aí uma parceria muito boa, né? Assista lá o curso do Pedrosa e complemente aqui com as dicas de português minha, tá bom? As minhas dicas de português. Eu acredito que você fique muito bem preparado aí para qualquer discursiva, seja de qual banca for, ok? Você tendo aí, né, assimilado de uma forma muito positiva aí esses dois módulos, né? Super importantes, tá bom? Ó, vamos começar aqui essa aula. Essa aula introdutória, né? Falando um pouquinho aí do padrão CESP e do padrão FCC de discursivas. Pessoal, por que essas duas bancas? Ó, porque são as principais, né? São as principais e se você pegar aqui a maneira de corrigi-las, né? Elas se assemelham muito, né? A outras bancas, né? Muitas bancas se espelham nessa daqui, né? Nessas duas, tanto na CESP como na FCC. Então, se você está preparado aqui para essas duas, eu diria que você vai grande parte aí, ok? Grande parte dos editais, eu acredito que você, enfim, se adapte muito bem à outra banca, né? Porque elas realmente servem de espelhos, elas são paradigmas, tá bom? Vamos começar pela CESP. Como é que a CESP apresenta para a gente o espelho de redação? Isso aqui é importante, viu, pessoal? Quando eu estou estudando discursiva, um instrumento que eu considero super válido de você avaliar criticamente é o espelho de redação. O espelho de redação, ele abre sua mente, né? Ele te ensina, ele te mostra de uma forma muito clara o que a banca pontua a sua atenção, tá bom? No que a banca pontua a sua atenção. Então, a banca, ela tem todo um padrão aí, enfim, principalmente a CESP, né? A CESP, ela tem esse padrão de forma muito evidente e clara, tá bom? Então, é muito importante que o aluno conheça, né? O que vai ser avaliado dele. O que vai ser avaliado dele? A CESP, né? Como é que ela define, é que ela divide a avaliação em dois tipos de aspectos. Os aspectos macroestruturais e os aspectos microestruturais. Os aspectos macro, né? Primeiro aqui, aspecto, ele aborda o quê? Nós veremos aqui na sequência o espelho, tá? Para isso aqui ficar bem didaticamente apresentado para você. Ele aborda basicamente, moçada, duas coisas. Apresentação e estrutura textual, ok? Que consiste em legibilidade, ok? Respeito às margens e indicação de parágrafos. A pessoa parece coisa boba, né? Parece coisa boba. Moçada, é boba, mas é importante, né? É importante. Se você pegar esse primeiro aspecto aqui, de apresentação e estrutura textual, ele é o que vale menos. Ele é o que vale menos. Ele é o que tem a menor pontuação. Pelo fato de ele ter a menor pontuação, você vai considerar isso desimportante, se necessário. Moçada, o fato de ser a menor pontuação só nos dá a obrigação de obter a pontuação. Apenas isso, né? Eu não posso perder nenhum ponto, moçada. Eu não posso perder nenhuma fração de ponto, o mínima que seja, né? Você sabe muito bem. Grande parte dos senhores aí já está bem calejada nos concursos, principalmente em provas discursivas, né? A diferença fica ali na casa, às vezes, do centésimo, pessoal. Pelo amor de Deus. Então, a gente não pode abrir mão de nenhuma pontuação. Se isso aqui é fácil de obter, ok. Só cria uma obrigação para a gente. Qual é a obrigação de obter a pontuação máxima, né? Eu estou falando de legibilidade, né? Legibilidade. Cara, qualidade da letra, moçada. Mas se a sua letra é muito feia, se a sua letra é muito ilegível, o cara tem que trabalhar isso aí. Então, apelar para o uso da letra de forma. Eu vou comentar isso aí, né? Como é que a gente deve empregar a letra de forma, tá? Porque não adianta. Se o seu corretor tem dificuldade de entender o que você escreveu, tem dificuldade de identificar, né? Ok? As letras ali presentes, isso aí, moçada, é o que pode comprometer e muito sua redação. É o que pode até anular sua redação. Ó, respeito às margens e indicação de parágrafos, moçada, eu não posso escrever fora das margens. Isso aí é um aspecto importantíssimo. Eu vou frisar isso aqui quando falarmos dos aspectos macroestruturais. E outro, ó. O alinhamento dos parágrafos. O alinhamento dos parágrafos. Tem que ser um alinhamento único, né? Eles têm que estar alinhados aí para uma linha vertical. Ok? Eu tenho que respeitar esse espaçamento, né? Os famosos dois dedinhos na margem esquerda. Isso aí tem que ser realmente respeitado. Eu não posso ficar, vai, um parágrafo tem um espaçamento maior do que o outro. Os parágrafos zigue-zagueiam, né? Eles ficam em zigue-zague. Puxa, isso aqui afeta diretamente esse aspecto aqui, como eu disse. O que tem a menor pontuação, mas isso aí é que está, né? A menor pontuação, talvez seja o mais fácil, mas isso aí só me dá, né? Só me dá a obrigação de obter a pontuação máxima, né? Isso aí, enfim, não é tranquilidade alguma, né? Ok? A gente precisa levar a sério toda e qualquer pontuação presente no texto. A parte realmente mais densa, mais importante, sem sombra de dúvida, né? Sem sombra de dúvida. A parte que é mais pontuada no nosso texto, né? Grande parte dos pontos aqui se concentra no desenvolvimento do tema, ok? Onde você vai trabalhar o conteúdo, né? Onde você vai trabalhar o conteúdo. Então, o Pedrosa, no curso dele, ele abordou justamente esse tópico aqui, ó. Desenvolvimento do tema, né? Eu também vou falar um pouquinho, né? Vou enfatizar um pouquinho, né? Como é que você deve organizar o seu texto, né? Vou falar enquanto o Pedrosa, ele focava a sua atenção no conteúdo, no brainstorming de ideias, né? Ok? No esqueleto do seu texto. Eu vou frisar aqui, principalmente, a organização dos teus parágrafos. Isso aí é algo muito importante, moçada. Muito importante, né? O corretor, ele precisa ter de forma muito clara que todos os pontos abordados na proposta, no comando da questão, eles foram contemplados no texto. Isso é muito importante, né? Vamos frisar isso aí. Então, os aspectos macroestruturais estão aqui os dois, né? Apresentação e estrutura textual, né? E você tem aqui, tá bom, o desenvolvimento do tema. Já o segundo aspecto, o aspecto microestrutural, aqui o que você tem, ó? Você tem, basicamente, a norma culta, né? Basicamente, aqui, norma culta. Você vai aqui, realmente, tentar adequar o seu texto ao padrão normativo, tá bom? Isso é muito importante. Por que é muito importante, ó? Porque perceber esses erros de norma culta, eles vão sendo descontados da sua nota, ok? Da sua nota de conteúdo. Isso é muito importante. Vou mostrar a fórmula aqui que, geralmente, a CESP usa, né? Então, muitas vezes, o seu texto, ele é um texto que tem um ótimo conteúdo, mas ele vai sendo minado, né? Essa nota vai sendo minada, vai sendo corroída pelos erros aí muito numerosos de norma culta. Grafia, acentuação, morfossintaxe e propriedade de vocabulário, moçada. A gente não pode, ok, vacilar nesses pontos, né? Nós vamos passar por cada um deles, obviamente, não detalhando, né? Como num curso completo de português, mas a gente vai citar os principais pontos, aqueles que são alvo, realmente, de erros por parte dos alunos aí, de forma muito frequente nas redações, tá bom? Então, estão aqui, ó, as duas partes da avaliação CESP. Vamos dar uma olhadinha no espelho, ó, para você ver isso de forma mais clara. Você está vendo aqui os aspectos macroestruturais. Olha o modelo de espelho aqui para você, né? Olha o modelo aqui de espelho. Aqueles dois quesitos avaliados, ó. Perceba aqui os dois quesitos avaliados. Olha o primeiro, né? Apresentação e estrutura textual. Apresentação envolve o quê, ó? Legibilidade, qualidade da grafia da letra, tá certo? E respeito às margens e indicação de parágrafos. E estrutura textual. Organização das ideias, né, em texto estruturado. Também verifico isso. Se o texto tem começo, se o texto tem meio, se o texto tem fim. Se o texto segue uma sequência. Nós falaremos claramente aqui desse aspecto ao longo aqui da nossa exposição, tá? Não se preocupe, não. Nós teremos uma aula, eu reservei uma aula apenas para aspectos macroestruturais. E a parte mais importante aqui, que é o desenvolvimento do tema. Mas se você observar bem, ó, aquilo que eu falei, né? A parte aqui de apresentação e estrutura textual, né? Grafia, legibilidade, respeito às margens, ó. 0,5 pontos. Enquanto que aqui, ó, na parte de desenvolvimento do tema, você tem o quê, ó? 12 pontos, né? Ou seja, grande parte da tua pontuação está aqui. Sem sombra de dúvida. Agora, significa o quê? Que só que essa primeira parte não é importante, moçada? Esse 0,5, esse 0,5 aqui, ó, da parte de apresentação e estrutura textual, é obrigação nossa conseguir. É obrigação nossa conseguir. A gente não pode perder ponto aqui, não, viu? A gente não pode perder ponto. A gente não pode perder ponto em canto nenhum. Mas aqui, a gente tem a obrigação de obter a pontuação máxima. Tá bom? Veja aqui que o aluno que fez essa prova aqui, né? Enfim, o aluno desse espelho, ele obteve a pontuação máxima, né? De 0,5 ele obteve 0,5. Ok? Agora, no que se refere aqui aos aspectos de desenvolvimento do tema, a redação foi muito ruim, né? A redação foi péssima, ó. A redação foi péssima. O aluno não obteve nenhum ponto, ok? De 3 aqui do primeiro tópico abordado. Vamos falar muito desses tópicos, tá? E do segundo também não. Dos 9 ele não obteve nenhum. Ou seja, a redação foi terrível, né? A redação foi muito ruim. Tá bom? Então, olha aí, ó. Os aspectos macroestruturais, duas partes. Uma é obrigação a gente obter a nota máxima e a outra é a mais tensa, eu diria assim. É a que vai demandar de você maior conteúdo, informação. Por isso que você precisa estar realmente tinindo aí na parte técnica, né? Tinindo na parte técnica e, obviamente, sabendo organizar toda essa informação técnica que você tem num texto de discursiva, né? Nós mostraremos isso aí pra você, tá bom? Então, continuando aqui o espelho, ó. Continuando aqui o espelho. Você tem os aspectos microestruturais. Aqui está um pouquinho pequeno, ó. Mas, basicamente, nesses aspectos microestruturais, eu analiso aqui o tipo de erro, tá certo? O tipo de erro aqui que o aluno cometeu. E eu avalio isso, ó, linha a linha. O que é isso aqui, ó? 0,1, 0,2, 0,3, até 0,30. Um texto que vai até 30 linhas, até 30 linhas, ó. Os erros que você está vendo aqui, eles se dividem em três categorias, né? A CESP categoriza aqui três tipos de erro. Os erros de ortografia, tá certo? Ortografia e acentuação. Nós falaremos aí sobre os critérios aí de acentuação. Enfim, os principais erros, né? Ok. Mofossintaxe. Mofossintaxe. Alguns espelhos até especificam pontuação e mofossintaxe. Pois é, mofossintaxe como um todo. E propriedade vocabular. Nós falaremos, né? Falaremos sobre isso. A mofossintaxe, você sabe, são as regras de concordância, regência, pontuação, tá bom? Já a propriedade vocabular, no que se refere aqui aos corretos vocábulos, né? Enfim, você precisa usar um vocabulário... Você não precisa usar um vocabulário sofisticado, rebuscado. Não pode usar, obviamente, um vocabulário popular. Você tem que utilizar um vocabulário simples e correto. Essa é a ideia da discursiva técnica, tá? Um vocabulário simples e correto. Aqui, um importante, uma importante... Isso aqui, muita gente sabe, né? Mas o que acontece? A nota de conteúdo... O que é a nota de conteúdo, né? Falta aqui, ó. Aquilo que eu te falei, né? A nota de conteúdo, como é que ela funciona? Ela vem aqui dos aspectos macroestruturais. Então, se você contar aqui, ó. A redação, ela vale a nota máxima dela. A nota máxima é essa, ó. Dessa redação aqui, né? É 12,50. Tá bom? Essa é a nota máxima que essa redação pode obter. E aí, o que acontece? Aquilo que eu te falei, ó. Os erros microestruturais, eles vão minando o texto. Eles vão minando o texto, né? Então, você veja aqui, ó. Que ele obteve um errozinho na linha 1, na linha 3, ok? Na linha 12. Só mofou sintaxe, né? Ele obteve ao todo, ó, 4 errinhos, né? E aqui existe uma fórmula, né? Número de erros pelo número de linhas escritas. Vamos entender isso aqui, ó. Vamos entender isso aqui, como é que a CESP procede, ó. A nota relativa a aspectos macroestruturais, ele chama de NC, corresponde ao total de pontos da prova. No caso lá do nosso exemplo, né? O NC corresponde a 12.5, né? 12.5, tá certo? E aí, o que acontece? Quase a totalidade desses pontos diz respeito ao desenvolvimento do tema, como eu falei, né? Agora, apresentação e estrutura textual, legibilidade, respeito às margens, ok? A organização do texto, aí é a obrigação nossa de obter pontuação máxima, né? Isso aí tem que ser bastante frisado. Tá bom? E os aspectos microestruturais, eles são contabilizados, né? De que forma, né? O número de erros cometidos, tá certo? Eu chamo de NE. No caso lá, né? O nosso NE, se você voltar lá no espelho, foram quatro erros, né? Há uma proporção aqui em relação ao número de linhas escritas, ó. Então, como é que acontece aqui, ó? Há uma proporção. Esse NPD é a nota da prova discursiva, né? Ela vai ser NC, no nosso exemplo, né? O qual é o valor de NC? 12,50, né? No máximo. No máximo, 12,50. O aluno, você observou lá na nota dele, ó. Ele obteve só 0,5. Ou seja, foi horrível, né? O desenvolvimento do tema dele. Tá certo? 0,5 de 12,50, né? Aí, eu tenho essa fórmula aqui. Tradicionalmente, esse fator multiplicativo aqui é 2. Eu já vi provas da CESP com esse fator multiplicativo 3 também. Ó, número de erros. O que é o número de erros? Quantidade. Foram quatro erros. Dividido pelo número de linhas escritas, né? Dividido pelo número de linhas escritas. Se você voltar lá no espelho da redação, ó. O aluno escreveu, ok, 18 linhas. 18 linhas de 30, né? Você nota, né? 18 linhas de 30. Essa redação não deve ter sido bem abordada, né? Então, veja, ó. NE por TL, 4 por 18, né? E aqui, você faz a conta e obtei, ok, a nota final. Ok? Você obtei a nota final. Então, você pode observar aqui que a pontuação dele realmente foi um desastre. 0,28, né? 0,28. O que ele fez aqui? 0,5, né? Menos duas vezes 4, número de erros, por 18, número de linhas escritas. Isso aqui dá 0,28. Aqui é uma nota muito baixa, realmente, né? Dificilmente essa redação aqui vai conseguir alguma coisa, né? Dificilmente. Tá bom, moçada? Então, observe o seguinte, né? Eu tenho que ficar atento. Aí, eu vou puxar aqui a sardinha para o lado da língua portuguesa, né? Essa proporçãozinha aqui, ela tem que ser analisada com bastante cuidado, moçada. Ela tem que ser analisada com bastante cuidado. Porque o aluno pensa assim, né? Isso aí, nas salas de cursinho, eu, enfim, escuto várias vezes, né? Professor, olha, sinceridade, né? Eu não tenho uma gramática muito boa, né? Enfim, não tenho a minha gramática tinindo, né? Que eu gostaria de ter, mas não tenho. Então, eu procuro escrever pouco para errar menos. Rapaz, verdade. Quem escreve pouco, erra menos. No entanto, no entanto, perceba aqui, olha a razão, né? Que importa aqui para a CESP. Não é a quantidade só de erros, é a quantidade de erros diluída pelo número de linhas escritas. Pelo número de linhas escritas. O erro cometido passa a ter um peso maior, né? Quando você escreve pouco. Isso aí tem que ser bastante avisado ao aluno, tá? Ah, peraí, não é escrever pouco e errar menos, cara? Porque, veja, se eu erro com poucas linhas escritas, tá bom? Eu cometo o meu erro, ele passa a ter um peso muito maior. É aquela coisa, eu cometi dois erros, né? Em dez linhas, tá certo? A proporção aqui do NE para o TL, ó. A proporção aqui do NE para o TL é 0,20, né? Então, eu vou descontar aqui 0,20, né? Vamos sempre pensar no negativo, né? Esse negócio aqui sempre subtrai, né? Agora, aquela coisa, eu obtive... Eu fiz, vamos lá, três erros. Três erros em 25 linhas. Opa, vamos com calma. Três erros, faz a conta aí, ó. Três erros por 25. Vamos fazer essa conta, quanto é que dá isso? Né? Três por 25. Isso aí vai dar 0,12, né? 0,12. Então, menos 0,12, né? Então, vamos lá. Qual é o raciocínio aqui que eu faço, né? Qual é o raciocínio que eu faço, ó? O que acontece? O que acontece? Eu escrevi mais, errei mais, né? No entanto, o que acontece? O meu erro foi mais diluído, né? Aqui no segundo caso do que no primeiro, não é verdade? Ó, no final das contas, o que importa é essa razão aqui, ó. Né por TL, né? Número de erros pelo total de linhas. Ok? Então, rapaz, ó, não tem segredo, não. Sabe qual é a fórmula aqui? É escrever menos, é escrever mais? É escrever mais, errando menos. Errando menos não tem segredo, não. É escrever mais, errando menos. O que que eu aconselho na prova da CESP? Que você escreva, né? Se não, vai até o talo linha 30, pelo menos perto disso. Eu não aconselho você fazer o que esse aluno fez aqui, não, ó. Ele fez uma coisa muito ruim, né? Ele fez uma coisa muito ruim, ó. Ele escreveu apenas 18 linhas de 30. Não, cara, era para ter escrito, vamos lá, 25 ou mais. Era para ter escrito 25 ou mais, né, 26, 28 linhas para diluir esses erros, né, para diluir esses erros. Quanto mais diluídos esses erros forem, melhor, né, na razão, lá na proporção NE, ok, por TL, né, número de erros pelo número de linhas. Então, escreva mais, errando menos. Essa é a ideia, moçada. Essa realmente é a ideia. Fique bastante atento a isso, viu? Fique bastante atento a isso. Cuidado com essa falácia aí de que escrevendo menos você vai errar menos, tá bom? Porque não é bem assim, não, né? Escrevendo menos, eu acredito também que você erre menos, tá? Mas o erro vai ter um peso bem maior, porque ele vai se diluir menos, ok? Ele vai se diluir menos entre as linhas escritas. Então, bastante atenção a isso aí, tá? É um ponto aqui que vale ser ressaltado. Jóia? Vamos falar da FCC agora. Como é que é o padrão de espelho de redação da FCC, moçada? A discursiva da FCC, ela trabalha de uma forma similar. Ela trabalha de uma forma similar à CESP, né? Só que aqui é diferente, as nomenclaturas que eu uso, né? Conteúdo e estrutura, né? Conteúdo e estrutura, ó. É a primeira parte, tá? E a segunda parte, expressão. Na parte de conteúdo e estrutura, então, eu estou falando aqui, ó, do desenvolvimento do tema. Perceba que as nomenclaturas, elas vão aparecer, né? Enfim, tanto na CESP, como na FCC, como na ESAF, enfim, na CESGran Rio, elas vão aparecer, né? Ou seja, se a gente se espelha na FCC e na CESP, que são as duas principais, a gente consegue, enfim, uma noção muito boa, né? De como trabalhar com discursivas, né? Tá bom? Conteúdo e estrutura, geralmente, não é sempre. Geralmente, isso aqui corresponde, ó, a 70% da tua nota. Tá 70% da tua nota. Então, de 100, 70 tá aqui, ó, em conteúdo e estrutura. Expressão, por sua vez, aí, meu amigo, é a norma culta, né? Nossa velha e boa norma culta, analisando os aspectos de grafia, acentuação, mofossintaxe, propriedade, vocabular. Tá, aqui, tradicionalmente, né? Você tem aqui 30% da tua nota, então, valendo sem a redação, 7, 70 é a nota aqui de conteúdo e estrutura, 30 é a nota, ok, de norma culta. Isso não é sempre, não, tá? Isso não é sempre, não. A gente tem que analisar o edital, já vi proporção 60, 40, ok? Já vi esse tipo de proporção também. Então, cada realidade aí, né, pode te levar a uma divisão de pontos aí diferente, tá bom? Isso aqui é apenas para a gente ter uma noção, né? Ó, um exemplo de espelho, né? Um exemplo de espelho. O espelho da FCC tem uma desvantagem aqui, né? Tem uma desvantagem em relação à CESP. A CESP, você tem clara noção, clara noção mesmo, né, do que errou. Do que errou, da linha, o espelho de redação da FCC, ele não é muito bom, ele não é muito legal, né? Ele realmente não é muito legal. Eu tenho aqui esse espaço, ó. Eu tenho aqui esse espaço, que é um espaço aqui em que o avaliador, ele faz alguns comentários. E por esses comentários a gente consegue algumas vezes entender, né, quais foram os erros ali pontuados. Na redação, eles fazem traços, tipo assim, ó, traços, tipo assim, balões também, eles fazem muito balões. É muito comum você encontrar essas indicações dos corretores dentro do texto. E aqui ele tem o espacinho aqui, ó, para ele dar a pontuação, né? Veja aqui a parte de conteúdo estrutura e a parte aqui de expressão, né? Aqui a parte de conteúdo valendo, nesse caso aqui, ó, 70 pontos, seguindo aquele padrão tradicional, né, que eu te falei. E aqui a parte de expressão, enfim, aqui ele usou o uso do idioma, mesma coisa. Aqui valendo 30 no máximo, aqui valendo 70. Aí observe, ó, o desconto de pontos aqui, geralmente, tá um pouco pequenininho aqui, ó, mas essa última bolinha, 30 pontos. Aí vai descendo de 5 em 5, vai de 30, vai para 25, de 25, vai para 20, vai para 15, vai para 10, vai para 5, vai para 0 pontos. Esse desconto aqui, geralmente, é de 5 pontos, né, tanto em conteúdo como em expressão. Ou seja, tem que ficar atento a isso aqui, ó, porque um erro aqui pesa, pesa bastante, né, um erro aqui pesa bastante, né, no padrão FCC. Como é que a FCC adota, né, como é que a FCC padroniza, né, o desconto aqui no que se refere à expressão? Ela, geralmente, ó, a cada 2 erros normativos, ela desconta 5 pontos. Então, a cada 2 erros normativos, eu desço uma casinha, uma bolinha dessa aqui. Tá, eu desço uma bolinha dessa. Tá bom, então, eu não posso vacilar, ok, na parte normativa, pessoal, realmente não posso vacilar, não tenho esse direito. Na CESP, eu não tinha esse direito, aqui eu não tenho esse direito, por quê? Porque pesa bastante, no caso da CESP, né, eu vou corroendo tua nota de conteúdo, ela vai sendo subtraída do número de erros pelo número de linhas, né, daquela proporção multiplicada lá por 2 ou por 3, não é isso? E aqui, ó, eu vou descontando, a cada 2 erros eu vou descontando 5 pontos, eu vou descendo uma bolinha, de 30 para 25, de 25 para 20, ou seja, isso aí vai pesando na nossa pontuação final, né? Ó, aqui o cara tirou 55 mais 25, ele teve nota 8, né? Tirou 80 aí de 100, né, uma nota boa, uma nota relativamente boa, né? Mas a gente sabe que a gente precisa maximizar essa nota, a gente não pode dar espaço para erro não, pessoal, tá? Vamos ficar bastante atento a isso, tá? Então, eu abordei aí nessa nossa primeira aula, nessa aula introdutória, né, o padrão FCC, o padrão CESP, ok? Rechamei a atenção aqui para a apresentação do nosso curso, né, que visa capacitar você na língua portuguesa, então é o português bem instrumental mesmo, voltado para a discursiva técnica, né? Não vou abordar a parte de conteúdo, obviamente, essa parte de conteúdo pedrosa, né, e outros professores também farão, tá, essa abordagem, né? Você nota lá que no Provas de TI você já tem uma sessão destinada a discursivas, e nós vamos lotar aí essa sessão de discursivas com análises, né, de casos, análises de provas discursivas, correção de redações, ok? Vai ser um espaço bastante diversificado, né, ok? O Pedrosa deu o pontapé, tá bom? Falando da parte de estruturação do texto, né, e, enfim, padronização do conteúdo, né, trabalhou isso de forma muito didática, e eu venho complementar aqui com a parte de língua portuguesa, os aspectos normativos, ok, e também os aspectos ligados ao gênero textual, dissertativo, que é o padrão aí adotado nas discursivas técnicas, tá bom, moçada? Então é isso aí, primeira aula, discutimos aí padrão CESP, padrão FCC, né, agora que a gente está mais habituado aí, habituado com os espelhos de redação, a gente vai realmente, a partir da próxima aula, entrar no conteúdo técnico aí do português, ok? Dentro dos aspectos macroestruturais e dentro dos aspectos microestruturais, tá bom? Aguardo vocês aí no próximo encontro, moçada, um grande abraço, hein? Tchau, tchau!